Andando de avião, você que atravessa desertos a pé? Este é o Super 737. A VASP é a empresa que mais entende de jato 737 neste país. Sei, e tem o Cred100, tem sistema de reserva por computador, o primeiro da América Latina. Mas eu não entendo, você... Este país é lindo, eu quero vê-lo do alto. Mas você que só anda a pé? Eu vim a pé até aqui. De onde? Do Tibete. De onde?